Oi meus pingos, tudo bem? O vídeo de hoje tá diferente, né? Vou fazer um mini vlog, um arrume-se comigo, que hoje temos evento de contato 1 grama. Lançamento da linha Velvet, vocês viram? Não? Então vocês vão ver comigo, tá bom? Eu vou me arrumar, já tenho os produtos aqui, inclusive, vou me maquiar usando eles. Então se vocês estão ansiosos pra ver aí os lançamentos dos produtos, vocês fiquem aqui, tá? Vou arrumar cabelo, botar roupa, e eu quero carregar vocês hoje comigo, tá bom? Então se você ficar aí no vídeo, vai ser loucura, porque eu já estou me sentindo atrasada. Então bora se arrumar, menina. Primeira coisa, vou começar arrumando meu cabelo, que é o que eu mais tenho preguiça de arrumar, e é rápido também, tá? Vou usar esse gel aqui, eu sempre uso gel pra arrumar o cabelo, só gel. Aqui ó, vou usar mesmo, aqui é mais baratinho. Pego assim, ó, e vou passando por todo o cabelo. Então, eu vou falando com vocês, e eu vou olhando aqui, ó, porque meu espelho tá aqui do lado, tá? Mas é basicamente isso pra arrumar o cabelo, ainda mais depois que eu cortei. Sexta-feira de novo, que eu cortei já agora. Passando assim, ó. Aqui do lado eu ponho pra trás, assim. Aqui em São Paulo tá um frio hoje, parece que escolheu o dia, assim, sabe? Agora eu vou pegar a pomada, uso essa daqui mesmo, que eu achei na farmácia, gente. Eu gosto de pegar a pomada assim, ó. Primeiro eu pego um tanto, e aí eu passo aqui dos ladinhos, assim, ó. Eu gosto desses ladinhos um pouquinho mais baixinhos. Agora eu vou pegar aqui, ó, uma escova de dente. Própria pra cabelo, tá, gente? Você separar a escova aí pra você fazer o seu baby hair. Não vai pegar a escova de dente que você usa normalmente, não. Eu separo, e aí eu deixo ela lá do banheiro separadinha, pra eu fazer baby hair, ó. Eu já passei um pouco de pomada do lado, fica mais fácil, viu? Eu sempre dou uma puxada dele até aqui embaixo, pra ficar mais linda, porque eu tenho mais linda aqui na frente. Os cachinhos aqui da frente, dão uma atenção especial e, ó, faço uns enroladinhos especiais, tá vendo? Com a escova aqui, facilita também. Pronto. É isso, meu cabelo tá pronto. Lavei as mãos, tá? Agora eu vou começar o skincare, preparar a pele pra maquiar. Não vou fazer nada demais, gente, assim, de preparação. Lavei meu rosto com sabonete, tá? Agora eu vou usar esse tônico aqui, ó, esse é o tônico renovador da Salve. Esse é a versão mini, eu tenho a grande também. O tônico é muito bom, ajuda a controlar a oleosidade, sabe? Isso é mara, pra make, que eu quero que minha make dure. Então eu vou aplicar assim, ó, na pele, tá? Vai ter um cheirinho cítrico, é muito bom pra secar. Já absorveu, agora eu vou passar hidratante, tá? Vou usar esse daqui da Cera V, porque ele é leve, ao mesmo tempo ele hidrata, sabe? E ele não interfere nas minhas makes. Então por isso que eu gosto de usar ele de pré-make, tá? Sempre hidrate a sua pele, tá, gente? Mesmo no frio, e não frio no calor. Se a sua pele for oleosa ou não. Vou ficar com o pescoço, pra pegar um monte, né? Essa é a minha preparação de pele, vou esperar agora esse creme assentar, a pele absorver. E aí nós já vamos pras makes, tá? Vou mostrar pra vocês os lançamentos de Dona Contente, que eu fiquei muito eufórica, muito eufórica. Vou mostrar pra vocês. Gente, então eu recebi, antes do evento de lançamento, antes de lançar, ao sistema Velvet completo. Que é basicamente base, corretivo, o pó e quatro tons de primers corretores, tá? Veio pra mim três tons de base, eu recebi a 170, a 180 e a 190. Corretivo também recebi dois, eu recebi a cor 15 e o 17. Recebi o pó, que é o pó translúcido invisiblur. E aí, ó, os quatro tonzinhos de corretores, tá? Tem verde, amarelo, laranja e vermelho. Eu fui mostrando pra vocês aí brevemente, tá? Depois eu vou usar mais vezes, vocês vão ver isso. Vou aparecer com esses produtos mais vezes aqui, tá? Só pra mostrar num geral pra vocês, mostrar com mais calma. Porque no evento eu sabia que eu não ia conseguir mostrar, então eu já mostrei o que eu tinha aqui, tá? A base chama Segunda Pele, porque a intenção dela é essa, que ter um acabamento natural de Segunda Pele mesmo. Corretivo Velvet, ele é o corretivo de alta cobertura, tá? Corretivo líquido de alta cobertura. Tem esse aplicador, assim, de pazinha pequenininho e tortinho, que é maravilhoso. A cobertura desse negócio é surreal, vocês vão ver, gente. Vou aparecer aqui no vídeo com ele. E o pó mate, que eu falei pra vocês, o Invisiblur, é sensacional. Só tem essa cor mesmo, translúcida. Mas eu vou falar mais pra frente dele aqui no vídeo, tá? E aí, os quatro corretores que eu falei pra vocês, é um corretor, gente, pra melasma, pra manchinhas, pra gente fazer a correção ali. Com texturinha de primer mesmo. E tem essa textura de blur, entrega aquele acabamento blur, sabe? Tanto que ele corrige, assim, eu acho que é um produto que vai corrigir pontualmente e depois ele some, tá vendo? Ele só vai anular mesmo as cores e as manchas que a gente precisar. E ele vai meio que sumir, assim, na pele, tá vendo? Ele dá aquele efeito de primer mesmo, tá? É bem legal, vou testar depois. Vou começar primeiro com a sobrancelha, porque eu gosto de fazer assim. Acho que pega melhor a pastinha, tá? Eu vou usar essa pastinha aqui, ó, da Lyric, tá? Molhadinha aqui no pincel. Aí, pega melhor. Agora, vamos usar a base, ó. Gente, que embalagem linda, né? É a base segunda pele, base semi-mate. Eu uso a cor 190, tá? Ela dá bem certo no meu tom de pele, de perto. Não sei como que vai ficar aqui com a luz, tá? Talvez fique um pouco clara pra vocês, porque tem muita luz aqui, tá? E vamos ver. Cadê minha esponja? Vou aplicar a metade do rosto pra vocês verem, tá? A cobertura dela. Olha o quanto ela é fluida, tá vendo? Gente, tem muitas cores disponíveis pra atender todos os tons de pele. 35 cores. Sensacional, né? Ó, ela espalha super bem. E a intenção é essa, que fique com esse acabamento natural. Eu não vou usar hoje os corretores, porque... Eu preciso testar eles melhor. E eu preciso entender melhor eles também. E eu vou fazer isso lá no evento, tá? Que eles vão apresentar os produtos. Mas são corretores, corretivos, pra manchas, enfim, né? Mas eu não vi necessidade. E também eu vou entender melhor, porque a textura deles é bem diferente, tá? Olha essa cobertura. E ele fica com esse acabamento assim, tá? Sem mimate mesmo. Viçoso, ó. Uma cobertura bem leve. Constrói camada, tá? Mas eu quero a pele leve mesmo. Não vou aplicar mais base aqui não, tá? Vou só aplicar aqui do outro lado. Agora eu vou usar o corretivo líquido dessa linha Velvet também. Esse aplicador aqui, gente, é mara. E aí, pra compensar que a base tem uma cobertura mais leve, olha a cobertura desse corretivo, gente. Surreal, né? Olha isso. É muito alta. Ilumina um pouquinho aqui. Topo do nariz. E aqui na sobrancelha. Entre a sobrancelha. Sensacional, né? Vou fazer contorno e blush com essa paleta aqui, tá? Que é a paleta Super Deluxe. Lançou, tem um tempinho já. Maravilhosa. É uma paleta de blush, iluminador e sombras. Mas tem esse marrom aqui, eu consigo usar de contorno em mim, tá? Vou pegar ele aqui pra fazer o meu contorno. Não tenho ideia do que eu vou fazer no olho. Eu tô aqui, eu tô tentando pensar em alguma coisa, gente. E eu vou pegar essa corzinha aqui pra blush, tá? Não quero meu blush aparecendo muito. Só pra dar uma cor bem de leve. Por isso que eu já pego até com o mesmo pincel do contorno. Que assim mescla melhor também. Eu vou aplicar uma camadinha de bruma, tá? Vou usar essa bruma aqui da She Glam porque... Conta um grama ainda não tem bruma. Fixador, então... Aplicar essa, vou esperar... Espero secar. Pronto, a pele já deu uma secada da bruma. Agora eu vou selar com um pozinho, tá? Eu vou usar o Light Up da Bruna Malheiros. Cadê ele? Aqui, ó. Vou usar esse daqui porque eu estou um pouco receosa de usar o pó da linha nova. Porque ele é bem branquinho. Que nem eu mostrei pra vocês no vídeo, né? E aí, eu tô com medo de arriscar essa make. Essa make eu preciso sair com ela, eu preciso usar, ó. Ele é bem branquinho. Eu vou ver qual é que é depois, tá? Depois eu testo com vocês. Então, eu vou pegar esse pó aqui, ó. Vou selar o meu rostinho, tá? Ai, deixa eu pegar com a esponja que é melhor. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o excesso. Vou selar. O rosto também, vou usar esse aqui mesmo. Agora, mais um ligeiro banho de bruma. Esperar secar. Enquanto seca, eu vou pensando o que eu faço nesse olho. Ó, voltei com o olho pronto. Eu não sei, gente. É o meu favorito. Não. Mas eu tenho um bonitinho, assim. E é rápido de fazer. Então, vai ser esse mesmo. Eu vou pegar o marronzinho. O mesmo da paleta que eu usei pra fazer o rosto, contorno. Aqui, ó. Da Super Deluxe. Vou pegar ele com o pincelzinho chanfrado. Vou fazer, tipo, um delineado, tá? E vou, ó. Fazer um delineadinho. Tá vendo? Vou subir muito, não. E aí, eu vou dar uma esfumada e uma preenchida aqui pro lado, ó. Marronzinho ainda. Dar uma esfumada aqui, ó. Agora, eu vou pegar essa paleta aqui, ó. Energia caótica. E vou pegar um pouquinho desse preto aqui, tá? Bem chiquinho mesmo, não é muito, não. Só pra dar uma profundidade. Pra dar uma profundidade, não. Pra dar uma intensidade aqui, ó. Tá vendo? E dar uma esfumadinha aqui, ó. E aí, eu vou usar essa sombra cintilante aqui, ó. Que na paleta, ela parece um dourado, né? Mas no olho, ela puxa pra esse esverdeado, assim, ó. Belíssimo. Então, eu vou usar ela. Porque a minha roupa tá... Vocês vão ver como é que tá a roupa. Então, eu preciso dar uma... Uma caprichada na make. Eu preciso dar uma cor na make, entendeu? Aí, eu vou aplicar aqui, ó. Olha essa cor, gente. A sombra é muito, muito bonita. Volto com o marronzinho aqui, ó. Pra dar um acabamento e uma transição, tá? Entre o verdinho e o marrom. Aí, eu vou pegar agora um pincel um pouco maior. Vou pegar essa sombra aqui bem clarinha. Podia ser um pó compacto também, tá? Só pra selar essa parte aqui, ó. Que tem corretivo. E não tem sombra, tá? Pra ficar tudo seladinho. Não tem problema de ficar carimbando. Vamos pras pedrinhas, tá? Pedrinhas aqui, eu já tinha mostrado pra vocês numa outra make. Comprei na... Na Shein. É bem baratinho. Vale a pena. Pronto. Vou usar essa trópica aqui da Ruby Rose, tá? Porque ela é bem precisa. Pronto. E um cílio de canto. Bem fininho, ó. De batom, eu vou escolher daqui a pouco. Vou comer alguma coisa, porque eu não vou sair com fome, não. De roupa, eu vou... A peça principal é esse blazer aqui, ó. Que é um blazer de veludinho, tá vendo? Ele é bem bonito e ele é alongado. Então, eu vou usar esse blazer. Aí, eu vou botar uns shortinhos pretos por baixo. Pronto, só pra... Tem que pôr alguma coisa por baixo, né? Eu não queria pôr esse aqui, porque ele é de cor, mas ele nem vai aparecer. Então, eu vou colocar esse aqui. Bolsa, eu acho que eu vou com a branca. Porque os produtos são pretos e brancos, né? Então, acho que eu vou botar esse aqui pra dar uma corzinha branca. Se eu tivesse um sapato branco, eu colocaria. Mas não tem, então vai esse. Essas coisas aqui, aqui vai na bolsa. Aí, meia calça também, porque tá frio. Agora, vamos botar esse aqui. Cafézinho, porque eu não vou sair com fome. Pistãozinho. Café, pra eu não ficar com sono também, porque tá frio e bolachinha. Cafézinho, porque tá frio e bolachinha. Eu tinha gravado pra vocês o look aqui em casa, mas deu problema no meu vídeo. Então, ainda bem que eu gravei lá no espelho da loja pra mostrar pra vocês. Fui de coturno, toda de preto, hein? E só a bolsinha branca. Segue o meu canal, entendeu? A mais linda chegou. O evento foi sensacional, muito divertido. Encontrei o pessoal que eu já não encontrava há muito tempo. Carolzinha, conheci a Angélica, conheci a Dona Júlia Petit. Tirei foto também. Tava morrendo de vergonha, já toda tonta, mas eu tinha que tirar uma foto com ela. E aí, voltei pra casa, gente. Mas ainda não acabou, não sai desse vídeo. Cheguei. E, ó, eu fiquei muito ansiosa por causa desse pó. Falei pra vocês que eu tava com medo de usar ele, né? De ficar esbranquiçado. Mas aí, lá no evento, a Júlia falou que ele realmente é um pó translúcido. Você sabe, porque, assim, esses pós branquinhos que tinham por aí, que vendem por aí, eles sempre acrescentam um branco, assim, esbranquiçado na cor. Mas isso daqui ela garantiu que era invisível mesmo, que era transparente mesmo. Lembra que eu falei que eu fiquei com medo de passar na pele e estragar, né? E aí, a Júlia falou, eu fiquei, ai, gente, então tá, né? Júlia falou, Júlia Petit, Júlia Jordão, uma maquiadora maravilhosa, especialista em pele negra também. Maquiou. E eu fiquei, tipo, ai, será? Vocês acreditam que eu estou usando esse pó agora? Gente, esse lado do meu rosto aqui, vocês também querem estar um pouquinho mais sequinho aqui, ó. Parece que eu tô com um pó branco desse jeito aqui, ó. É surreal isso aqui, sério. Fiquei chocada. E ele tem uma textura diferente de todos os pós que eu já usei, assim. Sério, é diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Ele some. No dedo, assim, você já percebe, ó. Ele é muito fino. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu vou tentar mostrar. Mas a gente pega assim, ó. Parece que ele vai ficar, né? Mas você faz assim, ó. Ele é liso, sabe? É inexplicável, assim. Mas ele não acrescenta nada na pele. Tipo, cor, sabe? Nem pesa. É absurdo. Vou aplicar desse lado do rosto aqui, ó. Eu tô a hora com essa make. Olha como é que ela tá, ó. Esse lado aqui não tem retoque nenhum de make, tá? Tá belíssima ainda, né? Base maravilhosa. Corretivo também. Olha como esse pó vai subindo, tá vendo? Ele é muito fininho, gente. Mas, assim, é um fim diferente do que a gente tá acostumado a ver no mercado atualmente, sabe? É sério, esse pó tá muito diferente, cara. Ó, minha pele tá sedosinha, lisinha. E não esbrançou. Eu devia ter esse compó, tá vendo? Fiquei com medo. Olha isso. Sensacional. Isso aqui está sensacional, entendeu? Tô apaixonada por essa linha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Deixa o joinha e se inscreve aqui no canal. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.